Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal para mais um passo a passo. Eu sou a Lucy, Lucy Mar, a maioria me conhece como Lucy, então eu tô aqui para mostrar para vocês esse tapete que fará parte do jogo de banheiro que eu dei o nome de jogo de banheiro Solange em homenagem, em consideração à Denair Solange, que é a criadora, ela que me apresentou, na verdade conheci esse modelo por ela, é um trabalho lindo, a Denair faz peças maravilhosas, quem não conhece ainda o trabalho dela, eu recomendo que vocês vão procurar conhecer porque realmente ela faz peças muito lindas, um grande abraço Denair, muito obrigada pelo carinho, pela ajuda, eu vi o trabalho dela, me apaixonei, ela sempre muito atenciosa, me ajudou com cores, com quantidades, sabe, de uma generosidade incrível, então eu acho muitíssimo importante eu estar dando esses créditos para ela, e eu achei muito legal estar colocando o nome dela, Solange, no trabalho, aqui no nome do jogo, tá? Tem vários vídeos, a gente sabe desse barrado redado, e eu entendo que cada um tem a sua forma de estar explicando e que cada uma tem a sua forma de estar fazendo. Eu me inspirei aqui nos trabalhos da Denair, nesse trabalho em particular que ela fez o jogo, inclusive eu vou deixar foto aqui no cantinho, de um jogo na cor Tiffany que eu fiz, que a Denair fez, e eu achei maravilhoso, e eu fiz ele também, muitas pessoas perguntaram para estar fazendo ele, e é aquele jogo, tá gente? É o jogo Tiffany que tem lá no meu Instagram, que muita gente perguntou, só que eu fiz aqui em outra cor, aqui eu tenho ele no barbante tradicional 85%, para vocês verem que também dá para fazer, não precisa necessariamente ser barroco, tá? A gente entende que não é todo mundo que vai conseguir trabalhar com barroco, não é todo mundo que tem condições, e eu gosto sempre de estar trazendo uma proposta alternativa, então, pode fazer com o barbante 85%, o barbante tradicional de cone, que ele fica super certo, este que é feito no barbante tradicional, tá? Eu usei aqui a cor caramelo e aqui um vermelho, tá? E o peludinho é o decore luxo. Então, gente, a Denair, falando novamente, ela me autorizou a estar gravando, a estar utilizando esse nome no tapete dela, eu fiz de acordo com o meu ponto, de acordo com a minha maneira de estar executando esse barrado rendado. Que, como a gente sabe, ele tem uma forma especial de fazer, que a primeira careira aqui é que vai demandar todo o resto do tapete aqui, porque a partir de ter colocado a primeira careira, não vai ter como ter aumento, só a gente vai só estar seguindo essa camada aqui de rendado. Então, eu, vou falar, eu tinha, não vou dizer dificuldade, mas cada vez que eu tinha que estar criando esse tapete, estar confeccionando esse tapete, eu ficava tempo sem fazer, quando eu ia fazer ele, eu ficava perdida, porque eu não conseguia seguir vídeos. Os vídeos que fazia não dava certo pro meu ponto, porque quando eu passava do decore, vou até ir puxando aqui pra mostrar, se eu for seguir a mesma quantidade de aumentos que tem aqui, o meu tapete ficava todo puxado, tá? Ficava um barquinho. E aqui na lateral também, porque depois tem a careira do pontinho puff. E o pontinho puff, mesmo que você vá puxando bem ele o ponto, eu, na verdade, não gosto muito, mas se você puxar ele muito o ponto, ele vai ficar muito solto aqui, os fiozinhos, e também ele fica mais puxadinho, então, não ficava meu gosto, sabe? Ele ficava, se colocava no chão, ele tinha que ficar ajeitando. Eu não gosto de tapete assim, tapete tem que colocar no chão, e ele parar, certinho, né? Colocou, colocou, tá arrumadinho. Então, eu, quem já sabe, me acompanha, eu gosto de seguir cálculos, porque eu acho que aí facilita muito utilizar marcadores, que eu acho muito importante estar utilizando os marcadores. Quem não tem marcador, eu sempre falo, usa um pedacinho de fio de outra cor, amar ali com um lozinho que você consiga tirar depois, que vai te facilitar muito, muito mesmo, tá bom? Então, eu fiz aqui as minhas contagens, fiz os meus aumentos, e deu no exato aqui, que ficou meu tapete. Eu fiz um teste, então, aqui, usando a mesma quantidade de pontos, a mesma quantidade de aumentos. Tudo que eu usei aqui, nesse tapete, eu usei no que eu vou passar no vídeo pra vocês, que será feito no Maxcolor, no barroco. Então, aqui eu fiz no barbante tradicional, ó, gente, ele tá retinho, retinho, certinho, tá? Então, vocês podem fazer sem medo. Lógico, quem já faz esse trabalho, não tem problema quanto aos aumentos, não tem problema quanto ao ponto puff, dá certo? Segue assim, né? É o que eu sempre falo, o crochê tem essa coisa maravilhosa, ele a gente, nem tudo a gente vai olhar, vai fazer igual, a gente vai tá colocando a nossa parte, o nosso toque especial, e é isso que faz ser uma arte, uma técnica tão maravilhosa. A gente vai olhar, vai se inspirar, mas vai ver, ah, eu não consigo, se eu fizer assim, não vai dar certo, eu vou fazer do meu jeito, mas eu vou tá me inspirando, tá? Eu vou ver como que eu quero fazer esse tapete, ah, eu quero usar um ponto puff, quero fazer um arredado. Você vai criar, vai juntar e vai tá criando o seu tapete. Por isso que é tão maravilhoso, o crochê é muito maravilhoso. Vamos falar do tapete, então, tapete solange. Vou tá disponibilizando, então, aqui a primeira videoaula, o tapetinho da pia. Aqui nesse vermelho, eu utilizei a flor de cerejeira, que tem aqui no canal. O botãozinho, que combina com a flor também, que é a mesma técnica pra tá fazendo, usando aquele ponto tunisiano, também, aqui no canal. A folha, tem no canal. A borboletinha, que ficou muito, muito lindinha, uma graça. Tem aqui no canal também, gente, e o laço, tá? Pra tá fazendo aqui no vídeo, eu vou tá fazendo em outra cor, e eu vou tá utilizando esta flor aqui, que é a roseta crespa, que também tem aqui no canal, que é... Eu fui criando ela aqui, de acordo, juntando dois tipos de flores, lá no vídeo eu explico melhor. E eu queria uma florzinha diferente, e aqui eu criei. Aqui ela tá no charme. Esse fio vermelho aqui, eu não tenho nem o código dele, gente. Ele é fio Anne, é restinhos de fio. Se vocês forem fazer essa florzinha, deixa eu até aproximar. Ela é a flor de cerejeira, tem aqui no canal, gente. Mas eu vou tá deixando todos os links aqui na descrição, tá? Pra quem não conseguir se achar lá, rola aqui na descrição do vídeo, que vai ter todos os links disponíveis. Então, aqui, ó, ela fica super delicada, e esse aqui é fio Anne, tá? Só que ele vai muito pouquinho fio, então, esse aqui é sobrinhas que eu tinha. Não tenho agora pra falar pra vocês o código, mas é fio Anne, tá bom? A borboletinha aqui, eu usei fio Charme. Esse azul aqui, ó, eu fiz ela com o Anne, ó. Também dá, ó, minha mão. Fica super lindinha também. É isso, gente. Então, pra videoaula, vocês vão utilizar... Nessa que eu vou tá fazendo. Eu vou tá fazendo, então, no Barroco Max Collor, esse amarelo canário, código 1289. Pro vídeo, pro tapetinho somente, eu vou tá utilizando em torno de 200, 200 e poucas gramas. Mais de um novelo menor, tá? Um novelo menor não será o suficiente. Pra esse tamanho que eu vou tá fazendo aqui, iniciando com as 42 corentinhas. Mas, quem quiser fazer tamanho menor, achar que esse tapete vai ficar muito grande, eu já vou falar sobre medidas. Eu vou também tá explicando como você iniciar ele numa quantidade menor que vai dar certo. Então, aqui, eu recomendo, se vocês forem fazer o jogo completo, pegar dois novelos de cada cor, se vocês forem fazer. Se vocês forem utilizar, fazer de uma cor só, e utilizar alguns detalhes, como eu fiz no Tiffany, usem três novelos Max Collor. E daí, o que vocês forem usar da outra cor, pode ser um novelo menor. O Tiffany, eu usei três novelos no Max Collor, 400 gramas. E do rosa, bebê, aí um novelo menor, tanto do mesclado, quanto do rosinha suspiro, o candy, que ele é o suficiente. Mas, pra esse aqui, então, eu recomendo pegar dois novelos de cada cor. Então, esse aqui, Barroco Max Collor Canário, Amarelo Canário. Vou usar também o Barroco Max Collor Amarelo Candy, código 1114. E vou usar também o Decore Luxo, na cor Pérola. O código dele é 119, também recomendo pegar dois novelos para o jogo completo. Mas, vai depender da tensão do ponto. Dois novelos aí, sobra, mas um não será o suficiente, tá bom, gente? Peguem dois novelos por garantia, porque vai depender do ponto de vocês. Então, vocês vão utilizar também uma tesoura para arremates. Uma tesourinha para arremates. Vão estar utilizando agulha 3,5. Aqui, eu tenho a 3,75. Mas, eu tenho a 3,5 e elas têm mínima, mínima e meia diferença. Eu não vou estar fazendo com a 3,5, porque a minha 3,5, ela tá... Me dá a impressão que ela tá tortinha, eu não tô conseguindo trabalhar direito com ela. Mas, gente, façam com a 3,5 que vai dar certo, tá? A minha aqui é a 3,75, a Clover. Mas, a diferença dela é praticamente nada, bem pouquinho, tá? Então, marcadores de ponto. Como eu falei, esses marcadores são super baratinhos. Vocês encontram em qualquer armarinho aí. É super em conta mesmo. Mas, quem não tiver, coloca um fiozinho. Eu vou estar mostrando no vídeo também. Os botões, vou estar utilizando este botão puff aqui também, no vídeo aula no canal. E a borboletinha, ó, a gente vai estar utilizando, então, pra cada... Pro tapete, né? No caso, pra cada peça, uma borboleta. E a flor, então, já mostrei essa aqui que eu vou estar utilizando. É isso, então, pessoal. Falando da medida. Então, esse tapete aqui ficou medindo 87 centímetros de comprimento por 57 de largura. Eu iniciei ele à base com 42 corentinhas. Quem quiser fazer o tapete menor, eu vou até estar mostrando fotos de um que eu fiz menor. Vou deixar no Instagram pra vocês verem. E as medidas certinho. Eu recomendo, então, iniciar, quem quiser fazer menor, achar que esse aqui tá muito grande. Iniciar, então, com 32 corentinhas, que vai dar certo. Pode seguir a mesma explicação, que vai dar certo aqui. Onde tem na lateral aqui, a gente vai fazer uma quantidade de pontos que vai ficar com 25 grupinhos. No decorrer do vídeo, vocês vão me entender melhor. Quem for fazer o tapete menor e iniciar com 32, ele vai ficar com 19, tá? Mas, quando vocês forem tá fazendo a colocação da primeira careira do rendado, vai dar certo também essa quantidade. E a parte oval, vocês vão seguir as mesmas marcações, a mesma coisa, tá? Então, pessoal, eu quero desde já agradecer, quem tá me acompanhando, agradecer a Denair Solange por tá me dando a honra de tá gravando. Quero explicar, então, aqui, que esse é a minha, essa é a minha maneira de tá fazendo o rendado. Eu espero que dê certo pra vocês, eu digo pra vocês que dá certo aqui, pela minha atenção de ponto. Então, tanto fazendo com barbante tradicional, quanto no barroco, vocês vão ver. Quem quiser ir tá vendo foto, porque aqui é mais complicado pra tá mostrando. Ele vai ficar retinho, vai ficar certinho. Tá, pessoal? Quem fizer, quiser me marcar no meu Instagram, vou tá adorando ver o trabalho de vocês. Qualquer dúvida, vocês me chamem, que eu vou tá ajudando. E, então, vamos pra videoaula. Vamos dar início, então, ao tapetinho da pia, nosso jogo de banheiro. Vamos dar início à base com o fio decore luxo. Essa aqui é a cor pérola, é linda, olha só. Muito linda essa cor. Então, vamos dar início. Então, a base com a minha agulha 3,5. O meu fio pérola decore. Eu vou fazer aqui, então, a minha laçadinha inicial, o nozinho, como vocês têm preferência de fazer o de vocês, né? Cada um tem a sua maneira. Eu faço assim, né? Seguro uma pontinha do fio aqui. E venho aqui e vou dar essa girada aqui na minha agulha. E puxar aqui uma corentinha. Aí, eu puxo aqui bem pra firmar aqui o meu nozinho. Fiz aqui, então, o meu primeiro, né? O meu nozinho aqui pra tá iniciando. Vou fazer aqui um total agora de 42 corentinhas. Então, vou seguir aqui, ó. Vou fazendo as minhas corentinhas até eu completar 42 corentinhas. Completei aqui, então, as minhas 42 corentinhas, ó. Aqui eu vou marcar, então, a minha corentinha de número 42, que é a última aonde eu trabalhei, tá? Então, vou prender aqui, eu seguro com a ponta do dedo, da unha, só pra mim lembrar certinho, tá? E vou fazer aqui mais três corentinhas pra dar a altura do primeiro ponto alto, pra mim iniciar o trabalho. Tá? Fiz aqui, então, mais três corentinhas. Mas, o decor, ele é um pouquinho difícil de ver, né? A gente tem que ter bastante paciência com ele, né? O resultado sempre compensa, mas a gente tem que ter paciência pra tá observando bem certinho os pontos e não se perder em nenhum. Então, ó, eu vou voltar aqui e fazer um ponto alto nessa corentinha que tá marcada aqui, ó. Ou você pode contar a partir da agulha. Uma, duas, três. E na quarta corentinha tá colocando, então, um ponto alto, tá? Mas isso sempre a partir das 42, tá? Então, vou fazer 42 mais três e daí eu volto na quarta a fazer o ponto alto. Aqui, como eu segurei aqui marcada, eu sei que esta aqui, onde tá a ponta do meu dedo aqui na minha unha, é a de número 42. Eu vou voltar dentro dela e vou fazer um ponto alto. Tá certo? Então, aqui eu já tô iniciando pra fazer a minha voltinha. Dentro desse mesmo ponto, eu vou tá colocando mais cinco pontos altos, né? Mais quatro, né? Eu fiz um, vou tá colocando, então, mais quatro pra totalizar seis pontos altos, que visto que essas corentinhas vão ser o meu primeiro ponto. Vão equivalem também a um ponto alto. Então, vou fazer aqui. Então, duas, três. Três, quatro, cinco. Vou conferir aqui. Cinco, mais um. Agora sim, seis pontos. Então, fiz cinco pontos altos e aqui as corentinhas que eu iniciei, as três corentinhas vão ser o tamanho, né? Do equivalem ao meu primeiro ponto alto. Então, fiz assim. Eu tô muito apaixonada por essa cor pérola do decote, muito apaixonada, muito lindo. Agora, nas corentinhas que eu tenho aqui, na sequência, eu vou tá fazendo, então, um ponto alto pra cada uma delas. Então, cuidem aqui no início pra não se perder. Aqui tem, então, onde eu fiz, né? A corentinha, eu vou aqui na corentinha do ladinho, ó. Já na primeira. E vou fazendo ponto alto sobre cada corentinha até eu chegar na outra pontinha. Tá? Vou fazendo aqui até eu chegar aqui na última corentinha. Quando eu chegar aqui na última, ó, na última corentinha, eu vou tá fazendo dentro dela também seis pontos altos. Mesma coisa que a gente for fazer em uma lateral, a gente vai fazer em uma ponta, a gente vai fazer na outra, tá? Então, vou chegar aqui na minha pontinha, vou fazer novamente seis pontos altos dentro da última corentinha aqui, tá? Vou seguir no ponto alto sobre corentinha até chegar aqui na última corentinha, onde eu vou fazer também dentro dela seis pontos altos. Após isso, eu vou virar no outro lado e fazer ponto alto sobre cada corentinha até chegar aqui ao final, onde eu volto pra tá fechando essa careira. Aqui, então, ó, só vim mostrar, ó, eu fiz aqui ponto alto sobre cada corentinha, até eu chegar aqui onde eu estou, a última corentinha, como eu falei. Aí, dentro dela, eu vou tá colocando, então, os seis pontos altos dentro de uma única corentinha. Então, dentro da mesma corentinha, eu vou tá fazendo seis pontos altos, vai arrumando e vai colocando que eles cabem certinho. Pra quem é iniciante, né, não tem muita prática, às vezes fica com medo, ah, mas eu vou colocar seis corentinhas e aí não vai dar certo. Isso é muito importante pra que forme a voltinha, pra que forme um oval perfeito. Se a gente não fizer isso, ele vai ficar repuxado. Então, aqui eu tenho cinco, tenho seis. Então, quando eu fiz as seis, ó, ele já automaticamente, ó, o meu ponto já está virando pra mim seguir pro outro lado. Então, aqui eu já aproveito e vou esconder a pontinha onde eu iniciei, aqui a minha corentinha. Eu já vou prendendo ela junto pra tá escondendo. Então, aqui, ó, vai ficar bem certinho, ó. A partir daqui, ó, é a última corentinha aqui da ponta do meu dedo, ó, pra cá. Então, aqui eu tenho seis pontos altos. Eu vou agora no ponto seguinte, ó, agora eu posso fazer no mesmo espaço onde eu coloquei o ponto da carreira anterior, aqui onde eu fiz na voltinha aqui das corentinhas. Então, eu vou dentro aqui do próximo, e agora eu vou trabalhar uma careira de ponto alto até chegar lá onde eu iniciei. Então, um ponto alto pra cada ponto. Cuidem pra não se perder, pra que fique exatamente um ponto em cima do outro. Que assim você vai ter certeza que vai ter a mesma quantidade de pontos que você fez de um lado, vai ter do outro, pra que fique um trabalho bem feito. Então, seguindo isso até aqui onde a gente iniciou. Cheguei aqui, então, ao final da carreira, onde tem aqui o ponto onde eu iniciei as corentinhas, né? Olhem bem, cuidem pra não deixar nenhum ponto sem fazer. Então, aqui vai estar exato, ó. O meu ponto aqui, ó, onde eu terminei na direção desse, e aqui eu já tenho os seis. Tá? Quem quiser tá colocando aqueles marcadores de ponto, né? Bem onde tá o primeiro e o último ponto aqui dos aumentos, ou um fiozinho, um pedacinho de fio, assim, pode tá colocando. O meu aqui eu consigo ver bem, porque ele é um fio claro, tá? Eu consigo ver bem os pontos. Mas pode tá colocando se preferir. Aqui, então, eu vou finalizar a cadeira. Eu venho aqui nas corentinhas onde eu finalizei. Finalizei aqui, então, onde eu iniciei, né? Na última corentinha, introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Então, aqui eu finalizei a primeira careira. Agora, então, vamos subir três corentinhas pra dar a altura do meu primeiro ponto. E eu vou vir nesse mesmo espaço aqui, onde eu subi essas três corentinhas, e vou fazer aqui, então, mais um ponto alto. Aqui eu já tenho, então, o meu primeiro aumento. Então, aqui eram seis pontos na mesma corentinha. Agora, eu vou duplicar esses pontos e vou ficar, então, com doze. Então, vou no segundo ponto, ó. Aqui, então, as corentinhas eu iniciei, ó. Eu subi e na mesma ponto eu coloquei mais um. Então, fiquei com dois. Agora, no próximo ponto eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar dentro dele dois pontos altos juntos. E vou seguindo, fazendo assim, em todos os seis pontos que eu tenho aqui, ó. No próximo, então, vou aqui no terceiro ponto, faço dois pontos altos juntos. Vou no próximo e faço dois pontos altos. E assim, vou fazendo os meus aumentos. Seguindo, aqui, então, no quinto, dois pontos altos. E aqui, ó, então, vocês vão olhar bem, cuidar pra não fazer ponto a mais. Então, ó, aqui eu vou no último ponto, ó. Notem que aqui já vai pra parte reta, onde dá pra ver bem que eu tenho um ponto pra cada corentinha, ó. Esse aqui é o último ponto do aumento. Então, eu vou fazer dentro dele também. Dois pontos altos. Fazendo assim o meu último aumento desta parte. Então, olha assim. Aqui eu já tô formando a minha parte aqui dos aumentos. Então, eu tinha na primeira cadeira seis pontos. Agora, eu fiquei com doze. Confiram aí se vocês vão ter doze. Então, vocês vão ter que ter grupinhos de dois, né? Seis grupinhos de dois. Agora, eu vou seguir na parte aqui, na sequência, um ponto alto pra cada ponto da cadeira anterior. Onde eu fiz somente pontos altos. Agora, eu vou fazer um ponto alto em cima de cada um desses pontos. Chegando aqui na parte, né? Cuidem bastante aqui pra não se perder também, ó. Vocês vão visualizar bem certinho aqui, ó. Onde eu fiz os pontos altos e aqui onde eu tenho, ó. Vou ter aqui os meus seis pontos de aumento aqui na parte oval. Chegando aqui, eu também, pra cada um desses pontos, eu vou tá colocando um aumento. Vou fazer dois pontos juntos em cada um deles. Então, eu tenho seis. Nessa segunda cadeira, eu vou ficar com doze. Feito o último aumento, eu vou seguir ponto alto também na próxima cadeira. Até chegar aqui aonde eu iniciei, tá? Então, essa parte é bem simples. É só fazer ponto alto sobre ponto alto aqui nas laterais. E na parte do aumento, eu repeti a mesma sequência que foi feito aqui. Um aumento pra cada um dos pontos que a gente fez na cadeira anterior. Vou fazer os meus aqui. Novamente, então, completei aqui esta cadeira também. Ponto alto sobre ponto alto. E aqui na lateral, é somente, então, a repetição fazendo os aumentos aqui, tá? Fiz aqui, então, no meu último ponto. Pronto, eu venho aqui pra fechar essa cadeira na terceira corentinha, onde eu subi no início. Aqui, eu vou subir novamente pra iniciar a próxima cadeira. Eu vou subir três corentinhas. Ah, na cadeira anterior aqui, então, ó. Na primeira, tínhamos um ponto. Aqui na segunda, dois. Os meus aumentos, eu sempre faço no último ponto, tá? Então, aqui, eu subi com a corentinha sobre a corentinha, que é o primeiro ponto. E eu tenho o meu próximo ponto alto, que é o aumento da cadeira anterior. Dentro dele, eu vou tá fazendo, então, o meu aumento. Então, eu vou fazer dentro deste ponto, dois pontos altos juntos. Fiz aqui, então, fiquei com um total aqui de três pontos, ó. Na primeira cadeira, era um, depois dois, e aqui três. Agora, eu tenho aqui, ó, aqui o meu segundo aumento aqui, no meu próximo ponto aqui, onde eu tenho o aumento na cadeira anterior. Então, aqui, tem os dois próximos pontos. No ponto aqui, eu vou fazer no primeiro, então, um ponto normal. E no segundo aqui, onde tem o aumento, eu vou fazer dois pontos altos. Tá? Vai ficando assim. Então, ó, fiz aqui, então, um aumento, um ponto sozinho. E um aumento, e assim, eu vou seguindo até eu ter os meus seis aumentos. Então, eu faço um ponto sozinho, no próximo, eu faço um aumento. Vou no próximo, aqui, um ponto sozinho. E daí, o meu aumento, ó. Aqui, eu faço os dois pontos juntos, é o meu aumento. E vou seguindo isso até aqui, onde eu tenho o último aumento dessa parte oval. Ó, tô aqui, tem mais um. Então, eu vou aqui, ó, esse aqui é o meu último aumento, onde aqui eu já tenho a parte reta da lateral, que é somente o ponto alto. Então, nesse primeiro ponto aqui, eu faço um ponto sozinho. E aqui, ó, tenho aqui o aumento. No segundo, eu faço os dois pontos altos juntos. Então, aqui, agora, eu vou conferir se realmente eu tenho seis aumentos. Então, eu iniciei aqui, fiz um aumento, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, tá certa, completa essa careira. Agora, na sequência, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, é uma base normal, pra quem já conhece, uma base tradicional de pontos altos. Uma base oval, somente com pontos altos, respeitando sempre os aumentos aqui nessa parte oval. Vou seguir, então, aqui, ponto alto pra cada ponto alto da careira da base, aqui na lateral. Chegando aqui, quando vocês chegarem, se vocês quiserem, tá colocando, como eu falei, os marcadores pra marcar, mas ele dá pra ver bem facinho. Então, chegando aqui, nos últimos pontos altos, vocês vão localizar o aumento. Vão fazer, então, no primeiro ponto alto normal e no segundo o aumento. E aí, vai seguindo, mesma coisa que eu fiz aqui nesta parte, até chegar no sexto aumento. Então, confere se vai ter seis aumentos e vem retornando aqui na parte lateral também, ponto alto sobre ponto alto. Aqui, então, ó, fiz ponto alto sobre ponto alto e cheguei aqui onde eu tenho o meu primeiro aumento. Como eu falei, então, vocês vão fazer a mesma repetição que foi feita aqui. Lembrando, são seis aumentos, então, vocês vão fazer aqui os pontos de aumento pra que fique da mesma maneira. Então, aqui eu tenho o meu primeiro aumento da careira anterior. Então, no, ficam os dois pontos altos juntos. Eu vou fazer o meu aumento sempre no segundo ponto, no último ponto. Então, no primeiro eu venho e faço um ponto sozinho, normal. E no segundo pontinho aqui, eu faço os dois pontos altos juntos, que é o meu aumento, então. Vou para o próximo, mesma coisa, ó. Vai ter aqui o aumento. No primeiro eu faço ponto sozinho e no segundo eu faço aumento. Então, só pra tá recapitulando, então, esta parte. Na dúvida, vocês voltam o vídeo como a gente fez aqui aonde foi iniciado. Então, agora eu vou completar aqui a minha parte oval com os aumentos e nessa lateral, ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu cheguei ao final. Então, ó, já completei aqui, então, a terceira careira, ó. Aqui, ó, aonde eu iniciei. Então, uma, duas, três careiras. Fiz no último ponto aqui, vou, onde eu iniciei, onde eu subi as três corentinhas. Na terceira, eu puxo um ponto baixíssimo. Subo as três corentinhas pra dar início. E vou aqui, então, vou iniciar a quarta careira. Tenho aqui, onde eu iniciei, seis pontos altos. Na segunda careira, aqui na parte oval, ficou doze. Na terceira, ficou dezoito, tá? Então, vou contar isso a partir do primeiro ponto até o último. Então, aqui, agora, eu voltei até o meu aumento, ó. Tenho um, dois, três pontos. Agora, eu vou ficar com quatro. Em cada um desses, quando a gente iniciou os seis pontos altos. No primeiro, aqui, eu vou no ponto seguinte, então, faço um ponto alto normal. E aqui, então, é o meu segundo ponto do aumento. O meu aumento está aqui, ó. Eu vou nele e faço os dois pontos altos juntos pra formar aqui o meu primeiro aumento desta careira. Vou na sequência, no próximo ponto, e faço um ponto alto normal. No próximo, um ponto alto normal. E no seguinte, ó, ele é o último ponto do aumento. O aumento está aqui. Eu faço dois pontos altos juntos. Então, esta careira, ela vai ficar assim, ó. Eu iniciei com as corentinhas, que é o meu primeiro ponto. Fiz um ponto alto sozinho, normal, e um aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto. Fiz mais um, dois pontos, os dois pontos seguintes sozinhos. E no próximo, um aumento. Então, vai ser assim. Um aumento, dois pontos altos sozinhos, um aumento, tá? Vamos fazer isso por toda esta volta da parte oval. Lembrando que são seis aumentos, então, vocês têm que estar bem atentos pra não pular nenhum ponto. Não fazer aumento a mais e não deixar aumento sem fazer, pra que não dê diferença depois. Então, é importante que as duas pontas, elas fiquem exatamente com a mesma quantidade, pra que fique um tapete bem feito e bem, é, um oval perfeito, assim, assentado ao chão. Então, vai ser assim, ó. Vou fazer isso até completar aqui o meu último aumento. Aqui está ele, aqui eu já tenho a minha parte reta. Então, vou continuando aqui. Sempre assim. Faz dois pontos altos sozinhos, sempre um pra cada ponto, né, da base. E aí, aqui eu vou tá olhando, quando chegar, fiz aqui o aumento, fiz dois pontos. Vou fazer o terceiro, que eu sei que é onde eu vou ter o aumento. Eu vou conferir se é aqui o segundo ponto do aumento da carreira anterior. Isso já vai pra, de repente, no caso de você ter esquecido algum ponto, você já vai tá observando nesta parte. E vou seguindo aqui, fazer aqui o último aqui com vocês. Ó. Esse aqui é o meu último ponto, o meu último aumento. Então, eu vou nele, no segundo ponto aqui, e faço os meus dois pontos altos juntos pra tá formando o meu aumento. E, ó, novamente eu fiz a parte oval aqui da quarta carreira, e agora aqui eu vou seguir ponto alto sobre ponto alto, tá? Sempre confere se tem os seis aumentos certinhos. Como eu falei, pode tá colocando o marcador pra tá visualizando onde fica esses aumentos. Mas só fazer com atenção que não vai ter problema. Então, assim, segue agora ponto alto sobre ponto alto, até aqui onde vocês vão achar o primeiro aumento da parte da outra parte oval. E aí, fazer a mesma coisa, colocar o aumento sempre no segundo ponto, completando seis aumentos, e aí segue ponto alto sobre ponto alto até o início. Ainda eu venho pra gente tá fazendo a sequência. Terminei aqui, então, a quarta carreira, vou mostrar pra vocês, então, olha, fica bem certinho, ó, aperto o oval. Fiz, então, do mesmo jeito que eu ensinei aqui essa primeira parte. Fiz aqui no último ponto, e vou aqui na terceira corentinha, ó. Sempre coloco a agulha aqui, ó, dou uma puxadinha pra mim ver bem certo onde tá as corentinhas. E aí, eu vou na última aqui, e faço um ponto baixíssimo. Vou subir novamente três corentinhas pra tá fazendo, essa vai ser a última careira. Vou trabalhar, então, aqui cinco careiras pra base, vocês vão fazer a quantidade que vocês quiserem. A minha aqui, eu vou tá trabalhando com cinco, porque, ó, eu vou virar ela, eu acho que ela já tá num tamanho ideal pra mim tá colocando as aplicações, né? Com as cinco careiras, aqui eu tenho ainda quatro, tá? Então, mais uma vai ficar o ideal. Fiz, então, aqui as três corentinhas pra tá iniciando a quinta careira, vou no ponto seguinte, faço um ponto alto, tá? Então, aqui eu tô iniciando a quinta careira, tá, pessoal? Quem tiver que ir fazendo junto comigo. Eu não tô explicando tão detalhado, porque é uma base oval normal, a maioria já conhece. E pra quem é iniciante e não conhece, então, eu vou explicar bem certinho uma lateral, que é uma parte oval, e com base nessa, vocês vão fazer a outra, é a mesma coisa, tá bom? Então, subi as corentinhas, fiz um ponto alto no próximo, no próximo também venho e coloco um ponto alto. No próximo, é onde eu tenho o aumento, é o último ponto do aumento da careira anterior. Então, nesse eu vou fazer dois pontos altos juntos. Então, aqui é o meu primeiro aumento da quinta careira. Então, a partir de onde eu iniciei as corentinhas, então, um, dois, três, quatro, e o aumento. Então, é, quatro, no quarto ponto eu coloco o aumento, tá? Um, dois, três, e no quarto ponto, então, o aumento. Então, aqui eu já tenho cinco pontos. No próximo, após o aumento, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui eu tenho o aumento da carreira anterior. No primeiro pontinho, eu coloco um ponto alto normal. E no segundo aqui, eu vou, então, colocar o meu aumento, tá? Então, nesta quinta careira, entre aqui, ó, um aumento e outro vão ficar, então... Vou só finalizar aqui o meu aumento, que eu não tinha finalizado. Isso, agora sim. Então, ó, aqui o segundo ponto do aumento, eu fiz o aumento, tá? Então, aqui, nesta quinta careira, entre um aumento e outro, eu vou ter três pontos livres. Três pontos sozinhos, que a gente fala, né? Um pra cada ponto de base, e daí, no quarto ponto, vocês vão colocar o aumento. Vocês podem se guiar por isso também. Fiz o aumento, eu vou fazer um... Dois... E... Três pontos. Fiz três pontos, vou fazer o quarto, e aí, no quarto que eu sei que eu vou ter o aumento. Então, fiz aqui quatro, e aí, eu faço o quinto ponto junto com ele. Junto com o quarto. Vai ficando assim. Então, esta quinta e última careira aqui da nossa base. Eu vou seguir fazendo isso por toda esta volta, até chegar aonde eu fiz o meu último aumento. Sempre vão conferindo pra não deixar aumento sem fazer, ou, de repente, tá... É... Como tem o decore, os pelinhos, às vezes, eles confundem mesmo. Vão deixar sem fazer algum ponto, fazer algum ponto a mais. Mas, quando vocês forem tá colocando a próxima careira, quando for colocar ponto com o barbante normal, ele vai dar diferença. Então, é uma parte mais demorada, essa parte com o decore, embora ele seja muito gostoso de trabalhar, ele rende bem, né? É sempre ter atenção na parte oval, né? Sempre bastante atenção na parte oval. Fiz aqui, então, ó. Aqui, eu tenho um aumento, ó. Fiz três pontos, fiz mais um aumento. Agora, eu vou ir para o meu último aumento. Eu observando ele aqui, ó. Eu já encontrei aqui o meu último aumento desta... Desta parte oval aqui, da quinta careira. Então, fiz aqui um, dois... Três pontos. Aumento, três pontos. E eu estou aqui onde tem o meu aumento na careira anterior. Eu vou nele aqui e faço o meu aumento, tá? A partir daqui, eu já vou visualizar na minha parte reta aqui, ó. É ponto sobre ponto. Então, esse foi o meu último aumento. Correto? Ó, fica uma base retinha, certinha. Bem soltinha aqui, porque não fique nada puxado. Quando a gente solta o tapete, ó. Ele fique bem oval aqui nessa parte. Então, agora, nessa outra parte aqui, a lateral é somente ponto alto sobre ponto alto. Até vocês chegarem novamente no primeiro aumento. Vocês vão ir olhando aqui. Aqui onde eu tenho, ó. Primeiro aumento. Faz o aumento no segundo ponto. E vai contando. Três pontos sozinhos. No quarto, faz um aumento. Até completar aqui os seis pontos. Confere se tem os seis aumentos. E segue na próxima aqui, na outra lateral aqui. Ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui. Ó, completei aqui a quinta careira. Cheguei aqui, então, no último ponto, ó. Exatamente. Cuide pra não deixar nenhum ponto sem fazer. E vou agora na terceira corentinha, achar ela aqui. Faço um ponto baixíssimo. Faço uma corentinha pra firmar. Dou uma alongada no meu fio e corto ele. Aqui eu já arrematei. Porque aqui eu vou fazer, então, cinco careiras. Como eu falei, vocês podem tá fazendo a medida que vocês quiserem. Tá? Então, a minha aqui pra medida que eu quero. Eu achei que pra minha base, as cinco careiras foram uma medida bem boa. Um tamanho bem ideal pra mim tá colocando as minhas aplicações. Então, agora, pessoal, antes de tá iniciando a segunda careira, que eu finalizei toda a parte, então, da base, eu vou pedir pra vocês colocarem marcadores. Eu coloco aqui, eu acho que os marcadores, eles auxiliam muito pra gente tá acompanhando ponto por ponto a cada careira os aumentos. E pra tá tendo uma orientação melhor de como tá ficando o tapete, se vai ficar reto, se não vai. Então, eu recomendo usar marcadores e eu vou explicar como que eu vou fazer aqui nessa parte oval. Vocês vão virar o trabalho do avesso e, por conta de ser o peludinho, ele fica mais fácil pra tá visualizando as careiras do lado avesso. Então, aqui nessa parte, onde a gente iniciou fazendo os seis pontinhos dentro da única corentinha, pra formar, então, a parte oval. A cada careira, a gente foi aumentando, né? Então, como fizemos aqui as cinco careiras, então, eram seis, aí doze, dezoito, vinte e quatro, trinta. Então, nessa parte aqui, de um aumento até o outro, a gente tem trinta pontos. Como que eu vou tá iniciando? Então, essa parte aqui, aonde eu arrematei, vai tá aqui o meu fiozinho, que era sempre a corentinha onde eu iniciava. Vocês podem tá observando que ela vai tá sempre na mesma direção, né? Então, aqui vai ser o meu primeiro ponto. Eu vou colocar o marcador. Eu já falei sobre esses marcadores de ponto, eles são super baratinhos, a gente compra em pacotinhos. Então, eu recomendo, mas se vocês não encontrarem, eu vou até em um colocar um fio pra vocês poderem tá utilizando também. Pega um fiozinho, gente, um fio de outra cor que você vai trabalhar pra não ficar também te incomodando, né? Tá atrapalhando, tem que ser uma cor diferente. De preferência, né? Pra você visualizar melhor. Um fiozinho, gente, aqui eu até cortei grande demais, uns quatro dedos é o suficiente. Aí, você vem aqui no pontinho onde você quer marcar, que eu vou marcar, então, pelo lado avesso do peludinho, que vai ser o direito onde eu vou trabalhar. Então, é esse ponto aqui, ó, achei o pontinho aqui da corentinha. Eu venho aqui e passo aqui o meu fiozinho de outra cor, perdi ele aqui. É isso, que assim, ó, passei ele aqui, dou um nozinho, mais um nozinho, que eu consiga desmanchar depois. Aí, depois eu venho com a pontinha da minha tesoura, eu venho ali e acho ele, tá? É só pra mim me orientar melhor, tá? Quem não tem, então, marcador de ponto, não vai deixar de marcar, porque eu acho que é muito interessante pra gente se orientar, fica bem mais prático. Agora, aqui, então, eu fiz as cinco careiras. Eu posso tanto tá contando, ó, a partir desse pontinho que eu marquei, eu vou contar um, dois, três, e vou indo até o pontinho número 30. Que ele vai ser a minha direção aqui, exato, onde tem os aumentos. Ou vocês vão vir aqui, ó, bem na primeira careira, onde vocês fizeram aqui os seis pontos e vão localizar o último ponto, tá? Tenho aqui os seis, onde eu iniciei, ó, na primeira careira. Os seis, o último ponto dos seis, onde foi colocado junto. E eu vou seguir na direção dele, ó, na segunda careira ele tem um aumento. Na terceira, tem três, então, sempre no último aumento, ó. Sempre aqui. Esse aqui vai ser, então, o meu pontinho que eu vou marcar. Pra mim, me orientar quanto à base oval, pra ficar melhor. Eu gosto sempre de estar utilizando assim, porque eu gosto que fique exato o quantidade exato de um lado e do outro, pra que fique reto, tá? Então, quem não tiver, coloca um fiozinho, confere se aqui realmente vai ter os 30 pontos. Se vocês fizeram as cinco careiras, os seis aumentos e as cinco careiras, vai dar exato, tá? Isso pra gente tá começando. Aqui do outro lado, eu já tinha contado, já tinha colocado, mas é a mesma maneira. Vocês vão colocar, aqui não vai ter o pontinho, né, a corentinha, mas vocês vão vir aqui na primeira careira, desenhar os seis aumentos, pegar do último ponto e seguir sempre na direção. Marcar um ponto, aí pode tá contando aqui. Ou vindo aqui, achando o pontinho, o último pontinho de aumento, tá colocando também o marcador, tá? Agora, então, nós vamos começar a fazer a primeira careira, então, com o barroco. Eu vou vir aqui com essa cor, que é o amarelo quente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele aqui. Aqui, código 1114. Amarelo quente. Tô com a câmera bem próxima aqui, pra tá visualizando melhor os pontos aí, o novelo tá bem próximo. Mas é esse amarelo aqui, barroco maxi-cola. E eu vou tá iniciando, então. Aqui, eu já tinha tirado a minha ponta. Então, eu vou vir aqui, vou fazer a minha laçadinha inicial. Vou vir aqui, então. Eu gosto sempre de tá trabalhando, de tá iniciando. Ao invés de pegar aqui do pontinho e ir na parte reta, eu gosto sempre de tá começando aqui na parte oval. Porque eu já gosto de tá acertando a minha parte oval, certo? Os pontinhos que vão ficar. Então, eu vou exatamente aqui, ó. No pontinho que tá marcado. Aqui. Que vai ser o meu primeiro ponto. Eu vou aqui dentro dele. E vou fazer o meu primeiro pontinho. Vou subir duas corintinhas. Como aqui, eu já fiz um pontinho baixo, ele já vai dar altura. Vou fazer... Vou laçar o meu fio aqui, um ponto alto. Pra fazer um ponto alto, e vou voltar no mesmo espaço. Então, aqui, eu já vou fazer o meu primeiro aumento. Agora, uma coisa que eu quero comentar com vocês. Como a gente sabe, esse tapete tem várias formas de fazer, assim, de tá trabalhando esse barado rendado. E também, é a parte de trabalhos com base oval no decore, que depois vão em sequência a um barbante tradicional. Ou seja barroco, ou seja qualquer marca. Então, várias pessoas... Cada pessoa tem uma maneira de tá fazendo. Eu vou passar a maneira como eu faço pra mim, uma coisa bem particular. Mas que, eu acredito, pode se encaixar em algumas pessoas que também venham passar por essa mesma situação. Eu não consigo, quando eu vou fazer algum trabalho, seguir vídeo onde eu coloque a mesma quantidade de aumentos... É... No barbante normal... Que eu coloco no peludinho. Não dá certo pra mim, ele fica todo repuxado. Por quê? O barbante peludinho, a gente sabe, ele é um pouquinho mais grosso. E a gente já tem por costume, então, trabalhar com ele um pouquinho mais soltinho na agulha. Porque se a gente prender demais, além de ser ruim de trabalhar, o pelinho já fica mais preso. Então, é natural que a gente trabalhe ele mais soltinho. É... Então, assim, eu trabalho com a mesma agulha, porque eu, pra mim, eu não vejo necessidade de tá trabalhando com agulha diferente. Então, tô trabalhando com a 3,5. Porque, senão, ele já ficaria maior por si só, já tendo sido iniciado com uma agulha maior. Então, eu coloco aumentos aqui, então, na parte oval, eu tinha 6 aumentos. Se eu vir trabalhar com o barbante normal e colocar os mesmos 6 aumentos, ele não vai ficar certinho no chão. Ele vai vir aqui, ele vai ficar esse tipo puxado aqui. Eu não gosto, não fica bom. Então, essa é a maneira como eu faço. Se vocês fazem, já tem prática, já trabalha assim, e pra vocês não acontece isso, ele fica normal. Vocês façam o normal, aí depois eu só vou tá repassando as quantidades que vocês têm que fazer as contas pra tá colocando os pontinhos do barrado. Mas, quem quiser tentar e fazer assim, e de repente se identificar que vai dar certo. Então, eu tô passando a maneira como eu faço, que é assim que dá certo aqui, eu acredito que vai dar aí pra vocês também. Pra que o ponto não vá ficando aquele ponto aberto, fica um ponto juntinho e fique melhor. Vamos lá, então. Fiz aqui o primeiro aumento, então, coloquei dois pontos num ponto. No próximo, eu venho, vou fazer um ponto alto normal. Vou no próximo, mais um ponto alto. Vou no próximo, mais um ponto alto. Fiz, então, aqui, ó, iniciei, fiz um aumento, três pontos pra cada, separados, né, um pra cada ponto de base. Agora, no meu quarto ponto, eu vou colocar um aumento. Então, eu vou fazer aqui dois pontos altos no mesmo ponto, tá? Vou seguir, então, no próximo, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. E no quarto ponto, então, aqui, ó, fiz, ó, um aumento, três pontos altos, um pra cada ponto de base, três pontos sozinhos. No quarto ponto, eu vou colocar aqui um aumento, porque, ó, já tô percebendo, ó, o meu pontinho tá aqui retinho, olha, esse aqui já tá deitando. Então, tá precisando de um aumento aqui, tá? Então, venho aqui e faço mais um aumento, tá? Isso, pra mim, acontece, ó, o meu ponto, ó, tô fazendo com agulha 3,5, esse aqui é até um pouquinho maior, pra vocês verem que vai dar certo, tá? Não é que eu tô trabalhando com uma agulha menor e que ele vai, porque, viu, pro meu eu ficaria apertado. Não, eu tô trabalhando com uma agulha normal. O que acontece é que, às vezes, eu vejo muitas pessoas fazem e colocam e aí fica aquele ponto, ó, vou até fazer um aqui. Não deveria, ó, ele vai ficando, ó, ele vai abrir, tá? E não vai ficar aquele ponto, é, juntinho, bonito, ele vai ficar puxado, porque ele tá buscando espaço pra se assentar. Então, eu faço assim, mais próximo, ele não vai embabadar, ele vai ficar um ponto juntinho. Então, eu vou fazer isso aqui, nesta volta, assim. Vou fazer isso na parte reta também? Sim, eu vou, não se assustem, eu vou fazer isso também na parte reta. Esta careira aqui, eu vou toda trabalhar ela assim, fazendo um aumento, três pontos sozinhos, um aumento. Vou sempre contar isso. É, vou fazer, fiz um aumento, vou contar três pontos, no quarto faço um aumento, e aí vou seguindo novamente. Porque aqui também, se eu colocar na parte reta somente ponto sobre ponto, ele vai dar diferença aqui pra mim, tá? Então, se vocês, é, não tem problema quanto a isso, como eu já falei, pode tá fazendo essa sequência somente aqui na parte oval e na parte reta tá colocando ponto sobre ponto, tá? Mas aí, eu vou explicar aqui como que eu faço, vou mostrar meu tapete depois pronto pra vocês verem como vai ficar bem certinho os pontinhos. E quando eu dobrar ele, ele também não vai ficar embabadado, vai ficar os pontinhos bem encostadinhos, assim, um ponto bem bonito. Então, é isso, pessoal, eu vou fazer isso em toda esta volta, até chegar aqui aonde eu, aqui aonde eu iniciei, eu vou fazer essa sequência, ó. Ele tá ficando, ó, eu não preciso ficar puxando, ó, eu só coloco ele aqui e ele tá certinho. Então, vou fazer isso, então, em toda a volta e volto pra mostrar. Ó, pessoal, só voltei aqui pra mostrar, então, que eu já cheguei, então, aqui na parte reta, ó, passei aqui o marcador, tá? De um momento marcador é só pra ter uma orientação pra gente ir seguindo nas próximas careiras. Porque esta careira aqui, ela é sempre essa mesma repetição de o ponto que der aqui em cima do marcador. Ela vai ser essa repetição de um aumento, três pontos separados sozinhos, né? E um aumento na sequência. Então, ó, cheguei na parte reta aqui, ó, eu tô fazendo essa mesma sequência, ó, como ele fica, ele fica retinho também, tá? Só pra mostrar pra vocês. Então, vou seguir todo o meu tapete até chegar ao início. Tá? Careira toda, feita por toda a volta do tapete da mesma maneira, fazendo alguns aumentos, tá? Porque, como eu já expliquei, no meu caso, se eu fizer a mesma quantidade de pontos que eu faço no decore e eu for fazer com o barbante normal, ele vai ficar repuxado, ele vai se acertar, mas esse ponto vai ficar aberto, vai ficar puxado, então ele não vai ficar retinho como ele fica assim, ó. Aqui ele ficou super retinho. Se eu for dobrar ele, ó, a minha fala, que eu gosto de fazer o meu teste, ó, pra ver se o tapete oval tá ficando retinho, ó, eu dobro ele ao meio, ó, ele tem que formar uma linha reta. Se ele tiver repuxado pra dentro, é porque ele vai ficar repuxado, ele vai ficar emborcado, como eu falo. Então, ó, tá bem retinho. Então, eu cheguei aqui ao final, então, seguindo esta sequência, eu vou terminar ele aqui da mesma maneira, ó, vai ficar bem retinho, ó. Vai ficar, então, todo por igual, por toda a volta, um aumento e três pontos. Então, aqui eu fiz um aumento e três pontos, e deu bem certinho no último ponto, e aqui no início é onde eu já tenho um aumento, tá? Então, aqui eu vou vir na última corentinha onde eu iniciei, e vou fazer ou puxa lá pra trás, direto, ou faz aqui, vou fazer uma corentinha, vou alongar um pouquinho o meu fio e vou tá cortando. Por que que eu faço assim, essa careira, faço com alguns aumentos? Porque a próxima careira é o pontinho puff, e se eu fizer sem fazer esses aumentos, o pontinho puff vai ficar, vai ficar muito puxado, não vai ficar legal. Então, eu vou pegar aqui agora a minha segunda cor, que eu vou tá utilizando aqui nesse trabalho. Então, eu vou vir trabalhar com esse amarelo aqui, e é a cor 1289. Então, eu vou vir aqui com a minha cor amarelo, vou fazer aqui a minha laçadinha, o meu nozinho inicial. Eu vou começar, então, aqui nesse mesmo pontinho onde eu finalizei, aqui onde tá, tem o marcador, ó. A gente tinha colocado o marcador, eu não mudei ele de lugar ainda, porque aqui, ó, eu já tenho aqui a corentinha. Então, com o meu fio amarelo, aqui é onde eu iniciei, eu vou tá começando o meu ponto, exatamente aqui, ó. Eu tenho, então, aqui, meu ponto de aumento, o marcador. Aqui onde eu iniciei na corentinha, onde eu finalizei a outra cadeira, eu vou começar aqui nesse ponto. Pode começar em qualquer um dos pontos do marcador, já vou começar aqui. Então, fiz a minha laçadinha inicial, eu vou na corentinha aqui, ó, onde eu finalizei, venho na corentinha, faço um ponto baixo. Vou puxar esses fiozinhos pra trás pra não ficar aqui atrapalhando a visualização de vocês. Subo duas corentinhas, laço o meu fio e vou dentro desse mesmo pontinho aqui, ó. Venho, vou fazer um ponto puff, ó, eu laço e eu puxo esse fio, eu não tiro ele da agulha. Laço novamente, venho nesse mesmo ponto, introduzo a agulha, laço o meu fio e dou uma alongada, tá, gente? Alongue o máximo que vocês puderem, lógico, não precisa alongar exagerado, mas, ó, aqui ele tem mais ou menos quase um dedo, ó. Que fique um ponto bonito e que eles fiquem, ó, você dá aquela mexidinha na agulha aqui, que eles fiquem todos no mesmo tamanho. Então, vou fazer três desse, fiz dois, ó, vou laçar, venho aqui no mesmo ponto e puxo, tá? Agora, eu não vou pular ponto nenhum, eu já vou no meu pontinho da sequência. Então, esse aqui é o pontinho da corentinha, ó, a corentinha que eu iniciei, eu vou já aqui, ó, em cima desse pontinho aqui. E vou, aqui eu já pego as duas alcinhas pra ficar mais firme, já vou esconder outro fiozinho, fazer aqui um ponto baixo. Tirei. Vou fazer aqui, ó, uma, duas corentinhas, laço o meu fio e agora eu vou trabalhar aqui, ó. Entre o pontinho puff que ficou aqui e o pontinho baixo, vai ter um espacinho, ó, eu vou conseguir facilmente colocar a minha agulha aqui, ó. Eu introduzo a agulha, venho e puxo. Laço o meu fio, venho nesse espaço e dou uma alongada, porque todos fiquem no mesmo tamanho. Laço, venho aqui e dou uma alongada. Fiz isso por três vezes, eu vou ficar aqui, ó, com sete pontos na agulha, porque, ó, um é o meu pontinho que normalmente tá na agulha, né? Preciso estar na agulha e como eu lacei por três vezes, eu fiz a repetição, então, vai ter o ponto que eu lacei e o ponto que eu puxei. Então, seis, sete. Agora, eu vou pular um ponto. Então, aqui, ó. Eu tô aqui onde eu prendi, neste pontinho, eu vou pular esse próximo e vou no outro. Então, eu tô, ó, não tirei nada da agulha, ó, tá tudo na agulha. Pulo um ponto, venho aqui no ponto seguinte, laço o fio lá atrás e vou fazer um ponto baixo. Então, eu seguro ele na agulha aqui e agora eu passo por ele e por todos os outros. Fiz um ponto puff, faço duas corentinhas, vou fazer de novo um ponto puff aqui, ó, vou laçar o meu fio e vou entre aqui, ó. Vai ficar esse espacinho entre o ponto puff e o ponto baixo bem aqui, ó. E aqui eu vou introduzir a agulha, vou laçar e puxar. Ó, depois que você pega o jeito, quem nunca fez isso, é muito gostoso, muito fácil. Vai no automático, assim, ele vai e já puxa a quantidade necessária. Como no pontinho puff anterior eu pulei um ponto, ó, vai tá bem visível aqui, ó. Eu fiz nesse, vai tá essa corentinha aqui, esse pontinho vago que é onde eu pulei. E aqui eu fiz nesse. Então, nesse aqui agora eu não vou pular, eu vou direto no próximo. Então, essa parte oval, ó, lacei aqui, fui já direto no próximo. E agora tiro tudo. Então, assim, nessa parte oval aqui eu vou fazer intercalando essa sequência. Alguns, a grande maioria eu acredito que faz seguindo direto, pulando sempre um ponto em toda a volta do tapete. Só que aqui na parte oval aqui ele fica empurcado, como falo, assim, fica puxado. Quando for colocar outra careira ele vai se acertar um pouquinho melhor. Mas eu não gosto, porque como eu já tô fazendo ele aqui que ele fica bem retinho, eu prefiro já ir acertando a cada careira que ele fique certinho. Então, eu faço assim. Então, nessa parte aqui, se eu pular em toda ela, a parte oval aqui, se eu pular um ponto, ele vai ficar puxado. Se eu fizer em todos os pontos, ele vai ficar muito ponto. Então, eu faço assim intercalado. Então, eu fiz aqui, ó. Subi as corentinhas pra dar início, certo? Já vim e fiz um ponto puff nela e fui já direto no próximo pontinho. Aqui tem esse pontinho que onde tem um nozinho atrás. Depois a gente vai puxar e esconder ele. Então, ó, ele tá já nessa corentinha que onde eu iniciei. E no ponto seguinte eu já fiz o próximo. Aí, eu pulei um ponto. Fiz um e daí fui no ponto seguinte. Então, agora eu vou pular um. Vocês vão sempre olhar, ó. Fiz as duas corentinhas. Vou aqui, ó, nesse espacinho, ó, voltar aqui no ponto baixo. Deixa eu tirar essa parte de trás que eu acho que fica interferindo no vídeo. Então, aqui, ó. Fiz um. Fiz dois. Fiz três. Aí, antes de vocês irem puxar o pontinho baixo pra tá tirando, vocês vão olhar lá atrás o que que vocês fizeram anteriormente. Então, anteriormente eu fiz aqui, ó. Tá já no pontinho do lado aqui eu tinha feito nele. Então, agora eu vou pular. Então, eu pulo esse e vou no ponto seguinte. E agora sim eu tiro tudo. Faço as duas corentinhas e vou fazer o meu ponto puff. Então, venho aqui no espaço. Um. Dois. Três. Fiz as minhas três aqui. Acertei. Vou olhar aqui, ó. Aqui tem o espaço, um pontinho vago que é onde eu pulei um ponto. Então, nesse próximo, nesse aqui, agora é onde eu vou fazer já no ponto da frente. Não pulo. Então, sempre tendo atenção pra ter esse sistema aqui de tá intercalando ponto. Um ponto puff você pula, o outro você não pula. Aí, sempre quando você vai colocar, você vai olhar aqui e você vai ver. Então, aqui, ó, não tem pontinho pro lado. Então, agora eu vou pular. No anterior eu não pulei, nesse aqui agora eu vou pular. Fazer mais um aqui. Ó, tirei aqui, ó. Puxar um, ó. Depois que pega o jeito, você faz no automático, assim, ó. Ele faz, fica a quantidade meio certinha, ó. Aqui tem o pontinho vago. Então, agora eu vou fazer nisso. Tá, gente? Então, espero que tenha dado pra entender. Na dúvida, volta o vídeo, ó. Ele não vai ficar aquele ponto puxado, ó. Tá vendo? Ele tá acompanhando a parte oval, tá? Vocês vão fazer isso, esse esquema de tá pulando um e no seguinte fazendo no próximo. Intercalando, pula um e no próximo não pula. Até vocês terem aqui 25 argolinhas. Argolinhas que eu falo é aqui, ó, gente. Vou até puxar pra vocês verem. Ó, até vocês terem 25 aqui, ó. Dessas duas corentinhas, que é onde a gente vai trabalhar na próxima careira. Então, na próxima careira, a gente vai vir colocar pontos nessas corentinhas que ficam aqui. É aqui que a gente vai trabalhar e aqui vai ficar esse pontinho puff bonito aparecendo. Então, vocês vão contar, contem essas aqui, porque ela é a que tá em cima, aqui de onde iniciamos. Então, aqui até agora eu tenho, ó, então, contando essa daqui. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tenho sete. Vocês vão fazer esse esquema de tá intercalando até ter 25, tá? Eu vou fazendo aqui, seguindo esse método de tá intercalando até eu ter as minhas 25 alcinhas. Aí, depois a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então, gente, eu fiz aqui, ó. Ó como ele fica certinho, ó. Não fica aquele negócio aqui, ó, morcado, ó. Fica bem retinho, tá? Assim, então, vocês vão contar. Vai dar mais ou menos, assim, só pra vocês terem uma ideia, pra não ficar tendo que parar e a cada pouco contar quantas aqui as alcinhas vai ter, pra gente poder ter uma continha certa. Vai dar mais ou menos na direção de onde tem o marcador, tá? Então, vocês vão contar. Eu vou contar o meu aqui junto com vocês. Então, lembrem de contar essas primeiras aqui onde a gente iniciou, tá bom? Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, tá? Eu fiz uma mais justamente pra ter esse espaço aqui pra mim poder mostrar bem. Então, essa aqui é a de número vinte e cinco. Aqui eu vou mudar o meu marcador pra mim não ter que ficar contando depois de novo. Então, eu já vou colocar aqui o marcadorzinho, porque aqui eu já fiz, já contei. Pode ir tanto colocando, ó, em cima aqui do ponto puff ou aqui na argolinha. Eu vou colocar aqui nessas alcinhas aqui que fica do pontinho puff, porque depois eu não preciso tirar ela quando eu for trabalhar aqui. Mas aí eu vou saber que aqui, ó, neste pontinho puff que tá aqui, ó, pra dentro dele pra cá tem vinte e cinco. E vou mudar também essa aqui. Essa aqui é a do início, a gente vai sempre saber fácil se orientar, mas eu vou colocar o marcador aqui também. Então, aqui na primeira aqui. Então, ó, em cima dela é a de número um, e aqui a gente vai tendo vinte e cinco. Agora, então, ó, aqui eu fui fazendo, seguindo a sequência até completar vinte e cinco, tá? Tanto que o último aqui, ó, eu fiz o do ladinho, e agora esse aqui eu pulei. Agora, eu vou fazer sempre pulando um ponto. Então, eu vou fazer aqui, ó, já fiz aqui as duas corentinhas, ó, vou laçar o meu fio. Quero explicar melhor o pontinho puff pra quem não tem muita prática. Olha, é bem legal de fazer. Fiz as duas corentinhas, lacei o fio, vem aqui, ó, vai ter sempre aqui, ó, fez o ponto puff, fiz o ponto baixo aqui, ó, dá aquela afastadinha um pouco aqui, vai tá aparecendo esse espacinho. Introduz a agulha ali, lace e puxa, novamente. Ó, e puxa, dá uma puxadinha nele. Laçou, vem aqui, introduziu, e puxou o fio, ó, acerta pra que fiquem todos no mesmo tamanho. E agora, sempre pulando uma corentinha, então, é um ponto. Então, eu tô nesse ponto aqui, vou pular um ponto, e no ponto seguinte eu venho, faço o ponto baixo e tiro tudo. E agora, novamente, eu vou fazer essa sequência. Então, eu vou fazer agora, nessa parte lateral aqui, parte reta, eu vou fazer o pontinho puff, agora, todos iguais, sempre pulando um pontinho, até eu ter 25 corentinhas, 25, é, desses espacinhos também aqui, ó. Então, eu vou contar a partir desse que tem o marcador, que é esse aqui. Vou contar 25 também, mas, só pra vocês saberem, ele vai dar mais ou menos aqui também, na direção onde inicia a parte dos aumentos aqui no marcador. Eu vou fazer aqui, e vou vir mostrando pra vocês. Então, gente, fiz aqui na lateral, ó, todo o pontinho puff, deixa eu aproximar pra vocês conseguirem visualizar melhor. Então, ó, esse amarelo é bem difícil de conseguir pegar a cor dele, ele é bem intenso, bem lindo, mas no vídeo ele dá uma modificada, fica até complicado pra tá visualizando bem o ponto. Então, vocês vão contar, então, a partir do marcador aqui, ó, pra cá ele marca, tem 25, então, eu vou contar pra cá. A partir dele eu vou contar novamente, eu não vou ficar contando um por um agora com vocês, mas contem aí também, vocês vão ter 25 dessas alcinhas, ó. Então, eu estou aqui, ó, e essa aqui é a minha alcinha de número 25, ó, essa aqui eu nem finalizei pra mostrar aqui pra vocês. E agora, eu vou pular um pontinho, e olha, eu vou sair exatamente, ó, no pontinho que eu tenho o marcador, tá? Que é onde inicia aqui a parte oval, então, vai dar bem certinho. Então, eu fiz aqui nesse ponto, eu vou pular esse, e vou aqui dentro desse, e vou aqui, então, fechar tudo. Eu vou ter que fazer as duas corentinhas pra não soltar, pra daí mostrar pra vocês. Então, ó, aqui é a minha alcinha de número 25, então, eu fiquei assim, ó, do marcador pra cá, ó, tem o marcador aqui, aqui, eu coloquei no pontinho puff, então, a partir de onde tá o marcador, nas alcinhas pra cá, eu fico com 25 dessas alcinhas aqui também. Pode ser o pontinho puff pra contar, mas contar a alcinha é mais fácil e é mais certeza que vai dar, que vai dar certo depois, tá bom? Então, a partir de agora, então, eu vou seguir na mesma sequência que eu fiz na outra parte lateral. Eu vou fazer um ponto puff já no próximo e pulo um, e daí no próximo e pulo um, alternando até ter também 25 alcinhas na parte lateral. Então, aqui foi uma coincidência que tanto na parte reta quanto na parte lateral ficamos com 25 corentinhas. Vai depender se, de repente, vocês forem iniciar com mais ou menos pontos, tá? Então, mas atentem pra que fique igual, a mesma quantidade de uma lateral à outra, e numa parte do lado oval e do outro lado também. Então, eu vou fazer aqui, ó, o meu ponto puff, eu vou vir aqui, só vou mostrar como que eu vou iniciar aqui nessa parte oval também. Fiz aqui três, então, eu tô com o meu pontinho aqui do lado, eu já venho no pontinho aqui da sequência. Aqui eu vou até mudar o marcador também, tinha até esquecido, eu vou mudar o marcador, pra que fique mais fácil de eu acompanhar na próxima carreira, tá? Então, esse aqui é o meu número 25, vou tá colocando, então, aqui o marcadorzinho em cima do puff. Que aqui eu sei, então, que esse que tá em cima aqui, ele é, ó, aqui pra cá é 25, e a partir dele, então, pra cá é onde eu vou ter os meus aumentos, tá? Então, eu vou seguindo aqui, fiz um do ladinho, agora eu vou seguir, faço aqui as duas corentinhas, venho dentro do pontinho, ó, faço o meu ponto puff. Aqui, agora eu vou olhar, então, nesse que eu fiz do ladinho, agora eu vou pular esse pontinho e vou fazer no próximo. Então, é a mesma sequência que eu fiz no outro lado, eu vou repetir aqui, sempre alternando. Então, em um eu fiz pulando, no outro eu faço do ladinho, até completar também 25 alcinhas, e isso vai dar também lá onde tem aquele outro marcador, que é onde finaliza aqui a parte oval. Então, eu vou fazer aqui, até chegar aqui, eu venho pra mostrar, e daí depois é só fazer a parte reta normal, como foi feito a outra. Então, aqui, pessoal, eu fiz também esta outra parte oval, só quero mostrar pra vocês, então, eu tenho o marcador aqui, ó, e de onde eu tenho o marcador, ó, pra cá é a parte onde tem as 25 alcinhas da parte reta. E contando a partir, então, pra cá, cuida pra não se perder quanto a contagem das alcinhas, então, aqui, ó, pra cá, serão, então, onde eu vou contar a partir daqui, ó, então, o marcador aqui, a partir desta aqui, vou contar as 25 que são da parte oval. Aqui eu fiz a minha última aqui, ó, e ela deu exatamente em cima também, ó, do pontinho do marcador. Aqui tem o decore, tem os pelinhos, é difícil de ver, mas, ó, o marcador tá aqui, o ponto de cima dele é esse aqui, e eu finalizei, então, aqui a minha última. Como eu comecei aqui, aonde deu a 25, na próxima, que é onde tava o marcador, eu coloquei exatamente já no pontinho seguinte, aqui ele finalizou assim também, tá? Essa aqui é a número 25 da parte oval, tá? Exatamente em cima do marcador. A partir de agora, então, na parte reta, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz do outro lado, eu vou tá sempre pulando um pontinho, então, vou iniciar aqui com vocês, pra vocês me acompanharem. Ó, fiz as duas corentinhas, venho, laço o fio e faço o ponto, o ponto puff, que aqui eu faço três laçadas, tá? Aí, então, aqui, ó, eu tô nesse pontinho, eu vou pular um e vou no ponto seguinte e vou fazer aqui um, fechar tudo junto, formando, então, esse pontinho puff. E vou seguindo até chegar aqui aonde eu iniciei. Então, vou completar aqui, venho pra finalizar essa carilha com vocês. Gente, é... Observem a cor da minha mão, só pra falar pra vocês, às vezes eu dou uma tremidinha, tá muito, muito, muito frio aqui agora que eu tô gravando, tá? Em torno de uns quatro graus, cinco graus, depende, eu tô aqui no quartinho, ele é bem gelado. A minha mão tá vermelha, tô cheia de roupa e tá muito frio, mas tô aqui gravando pra vocês. Então, vamos falar de crochê, tô voltando aqui, vou concluir essa carreira e venho mostrar pra vocês. Concluí aqui a parte da lateral, tá? Chegando aqui, ó, no finalzinho. Então, aqui, antes de você sinalizar aqui o último pontinho, vocês vão contar pra ver se vai ter também os 25, então, a partir do marcador. Ó, aqui eu tenho o marcador, pra cá é a parte oval, 25 da parte oval, e a partir daqui do tal marcador aqui, eu vou contar 25, que é da parte reta. Então, o meu 25, a minha alcinha do meu 25, deu exatamente aqui, e aqui eu tenho um pontinho pra pular e eu faria no próximo. Só que se eu colocar aqui, ele vai ficar, não vai ficar um acabamento bom, visto que esse é o último ponto que eu tenho que finalizar, e aqui eu já tenho aonde eu iniciei. Então, eu tô aqui com os meus pontos na agulha, ó, fiz as duas corentinhas, fiz aqui as três laçadas do meu ponto puff, ainda não tirei. Então, eu vou vir aqui, ó, vou pular esse ponto que normalmente eu iria pular, né, já iria pular, e eu iria colocar neste aqui. Mas, eu vou colocar no pezinho aqui, exatamente onde eu iniciei. Aí, tanto se vocês iniciaram com um pontinho baixo, aqui o meu tá aparecendo, mas ele vai agrupar aqui, vai esconder. Ou se vocês já fizeram um pontinho puxado, já direto a corentinha. Mas, eu vou aqui, exatamente nesse pontinho aqui, e vou puxar direto com um pontinho baixíssimo. Vocês estão ouvindo a minha cachorada latir, tá, gente? Tem umas obras aqui, o pessoal tá ali, a cachorada tá latindo, tá? Ignorem esse detalhe. Então, puxei aqui com um ponto baixíssimo, que eu não faço ponto baixo, é que eu puxo com ponto baixíssimo pra já ficar mais escondidinho. E venho aqui, ó, nas argolinhas aqui onde eu iniciei, só com o fio na agulha aqui, eu introduzo aqui nesse pontinho, ó, e aqui eu puxo um ponto baixíssimo, e aqui eu faço uma corentinha pra mim tá finalizando. Então, aqui ele vai ficar bem escondidinho aqui, onde foi iniciado. Dou uma leve alongadinha, e aqui eu vou tá, então, cortando o meu fio, porque aqui eu finalizei, então, essa parte. Aí, aqui a gente puxa pra trás, já pra tá escondendo esse fio aqui, entre os pontinhos puff, a gente puxa. Ou você pode tá dividindo aqui, vou mostrar também um outro detalhe, ó. A gente divide o fiozinho ao meio, eles são seis fios, a gente vai dividir três pra cada lado, eu cortei muito curto a minha ponta, tá? Vocês cortem um pouquinho maior. E aí, vem aqui e dá a nozinha, tá? Vocês vão dar a nozinha aqui, eu tô ainda com o dedo gelado, nozinho vai ser difícil de fazer, mas vamos fazer. E vem aqui e faço aqui os dois nozinhos, não sei se eu consigo fazer mais um, ai, cortei muito curto o meu fio mesmo. Aqui, ó, a gente vem e faz um nozinho. Listo, consegui. Faz um nozinho pra ele ficar bem firme e puxa aqui por baixo, depois a gente vai tá colocando um pinguinho de cola pra tá fazendo um acabamento melhor, tá? Por enquanto, a gente vai deixar aqui, só pra esse fio não ficar mesmo atrapalhando aqui quando a gente vai fazer a próxima careta. Então, é isso, pessoal. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui pra que não fique muito extenso, tá? Então, já na sequência vai ter o próximo vídeo, onde a gente vai dar sequência aqui as careiras restantes e o barrado também pra tá concluindo o nosso tapete, tá? Eu vou inserar por aqui mesmo pra não ficar muito longo, visto que eu falo, falo bastante, né? Então, assim, gente, só recapitulando. Então, essa base a gente encheu com 42 corentinhas, fazendo seis aumentos na parte oval. E quando eu faço aqui a primeira careira, depois do fio peludo, eu já falei pra vocês, pra que ele fique reto aqui no meu caso, é a maneira como eu faço. Cada um tem a sua maneira, eu tô mostrando a maneira como eu faço e quem se identificar e for fazer é certo também, né? Então, já é minha dica. Então, eu faço os aumentos na primeira careira, faço aumentos em toda a parte da base, né, do decore, fazendo três pontos e um aumento. Três pontos e um aumento pra que ele fique retinho, porque quando for colocar o pontinho puff, ele geralmente dá uma puxadinha, tá? Se a gente alongar demais o ponto puff, fica esses fiozinhos aqui, não fica tão bonito. Então, pra fazer o ponto que ele fique assim, ó, ficou bem certinho, ó, eu faço esses pontinhos a mais aqui. E aí, a gente faz as marcações dos aumentos e aqui, quantidades exatas, pra que fique o tapete retinho e bonito. A mesma quantidade de pontos que vocês vão colocar, no caso aqui, deixar as alcinhas nesta parte oval, vocês vão ter que deixar também nessa outra parte aqui. Pra que quando a gente venha com a outra careira, ele fique retinho e fique fácil de tá distribuindo o barrado também. E na parte reta também, a mesma quantidade que foi colocado lá, a gente coloca aqui. Então, é isso, pessoal. Já vou deixar na sequência o próximo vídeo com a finalização do tapete. Eu agradeço quem tá me acompanhando aqui até agora. Um grande abraço, então, vamos pro próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.